Saudações Geeks e Nerds, Grande Nação, Otaku, Comunidade Cosplay em geral. Eu sou Ricardo, e do meu lado pega aqui, nosso amigo Dolinho, o nosso amigo Panda, o Ortiz. E hoje a gente tá aqui, diretamente das suntuosas e luxuosas instalações do LaranjaCast pra trazer pra você o melhor do anime. O anime, irmão. Do anime japonês que nós adoramos. Ah, eu quero falar de três animes específicos. Boku no Hiro, que parece que vai chegar a um final, uma conclusão, né? Ainda esse ano. Não fiquem decepcionados, mas sempre tem alguma coisa nova, tem sempre algum anime sendo lançado novo, por mais que tenha feito tanto sucesso. Outro anime que também vai ser... Que também tá recebendo várias críticas ou vários elogios. É Cítrix, né? Porque nós já falamos, fizemos um vídeo aqui, talvez o Ricardo vai colocar aqui pra vocês verem. Esse anime é um anime que tem um enredo meio complicado, né? Um enredo mais forte sobre o homossexualismo e tudo mais. São duas meninas, uma menina vai morar na casa porque os pais se casaram, eles são filhos de pais diferentes e tal. Isso, isso. E aí acontece que na teoria existe um romance entre as duas irmãs, né? E aí assim, é uma coisa complicada de explicar, mas eu achei muito bacana ter uma continuidade aí e vocês vão gostar. Outros animes que a gente vai falar futuramente aí vão ser aquelas continuações. Por exemplo, Naruto, né? Que é o Boruto. O Boruto, né? Boruto. É Boruto. Que Naruto acabou, agora partiu pro Boruto lá. O filho do Naruto. Que eu, particularmente eu, Ricardo, eu não gostei. Assim, ele é meio... Apesar de tudo que o personagem, o pai dele... Olha o caminhão, hein? É o carro. É. Apesar de tudo que o pai dele passou, né? Ele faz a mesma coisa que os outros fizeram com o pai dele. É uma forma do pai dele. É, então assim, não é uma coisa tão agradável e não é um desenho que me animou, assim. Não é um anime que me anima, não. Não é um anime que me anima, cara. Isso é muito legal. Então, da minha parte, eu não gostei do Boruto. Inclusive, eu cheguei a ler dois, três mangás da história do Boruto. Fui lá, comprei e tudo mais, mas não gostei. Eu achei mais interessante alguns mangás antigos. Então, assim, fica aí a minha indignação, né? Com o Boruto. Com o Boruto. Mas a dica pra vocês, Boku no Hiro... Boku no Hiro que tem filme que foi lançado com a brilhante dublagem do Ganha Briggs, que teve no Ressaca Friends com a gente. Foi muito simpático, muito legal mesmo. Aliás, pessoal do Ressaca, pessoal da Maru, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Mais um ano de parceria. A gente foi nos dois. A gente foi no Ressaca e no AnimFriends. E a gente adorou, simplesmente. Trabalho fantástico, bem feito. A gente foi super mega, bem recebido, assim. Não tenho o que falar de errado dele. É legal, viu? Ah, desculpa. Hallyu, né? Que é um anime que ganhou aí uma outra temporada. Mudou de direção. Quem assiste anime sabe que é uma perdição quando muda de direção. Então, mudou de direção. É tipo um Star Wars, né? Vamos falar outro dia. Não vamos falar disso outro dia. A gente vai falar disso no outro vídeo, mas fica aí. Aguenta aí que a gente vai falar disso aí também. Pode falar. O Ricardo também tem os animes dele. Ah, tem um anime que é muito legal que tá no Netflix. Que é o Ken Menashura. Que é um anime violento pra caramba. Muito legal. É um anime de batalha, de lutador mesmo. Aqueles lutadores fortão mesmo. E tem umas características muito legais que eu vou falar pra você, é claro. Depois da nossa tradicional e belíssima vinheta de abertura. Quando você ficar aí, a gente vai fazer a vinheta e depois a gente já volta falando desse mundo maravilhoso dos animes. Bom, pra você que tá aí vendo nosso vídeo, não esquece, não se esqueça de curtir as nossas redes sociais, de curtir o nosso Facebook, o nosso Instagram que tá muito legal. Nosso Instagram tá muito bom. Tá muito bacana. Acompanha. Tem cada coisa lá, tem cada figura. E a gente vai ter umas lives lá rapidinho. É, a gente vai fazer live. E olha, se a gente tá fazendo umas coisas, a gente tá planejando umas coisas legais pra redes sociais, que a gente vai precisar da ajuda de vocês. Não vou falar porque vai ser legal. Vai ser um mico pra gente, mas vai ser legal pra você ver isso, que a gente vai fazer de boa. Mas a gente depende da ajuda de vocês. Então fica aí, ensinando aqui as nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, o nosso, aí ia falar o nosso Orkut, mas o Orkut é do meu tempo. É, tá complicado aí. O Orkut é do meu tempo. Nosso site, nosso, é, tudo aí ó. Tá passando aí. Inclusive a moto. Junto com a moto que trouxe aí as redes sociais passando aqui pra você. Deixa o nosso, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Aperta o sininho aí e acompanha a gente que a gente vai estar esse ano fazendo um ótimo e excelente trabalho que a gente sempre fez. Porque a gente também é um mítico pra caramba, né? Olha a gente aqui de novo. Agora a gente vai falar do que a gente veio, dos nossos vídeos, dos nossos vídeos de anime. Porque anime é coisa que a gente gosta pra caramba junto com o cara que passou aqui pro carro. Que ele também gosta. E é isso aí. A gente vai começar falando por qual anime. É, eu até já comentei um pouquinho, mas eu queria falar de cítrix um pouco. Querida, como eu já falei, tem um enredo forte, eles parece que estão dando uma continuação na história. Não é mais aquela história só daquele caso de amor entre adolescentes e pessoas do mesmo sexo e tudo mais. Que eu acho que essas coisas, esse enredo precisa ser mesmo falado, né? Precisa ser conversado. Eu acho muito errado quando, na nossa sociedade ainda, que eles não tenham coragem de falar sobre isso, de comentar sobre isso. Por que que um jovem tem uma escolha, ou ele escolhe da forma errada pra sociedade, mas pra ele é certo. Então assim, pra mim, o que existe, e que cítrix vem falar bastante sobre isso, é sobre o que acontece no meio, no meio desse universo, que as pessoas que fazem escolhas tem, pra relacionado à sexualidade, relacionado ao emocional, ah, eu quero gostar de quem. Porque hoje em dia a gente tem lá pansexual, né? Pessoas que gostam de menino e menina, não sei o que mais. Mansexual, pansexual, ex-mansexual. Então, não quer dizer que a gente tenha que odiar as pessoas que fazem escolhas diferentes das nossas. A gente precisa entender o que acontece com as pessoas. Por que que elas chegam a essa escolha? Então, o enredo do cítrix é legal por causa disso, né? Então vai ter uma continuidade aí, talvez, talvez, eu não tenho certeza se vai ter, se vai ser o mesmo nome, com os personagens mais adultos, mais maduros e tudo mais. Esse é um. O outro é o Hylian, né? Que, finalmente, todo mundo que queria, queria, queria a volta de Hylian. O legal do Hylian é que vai ter uma continuidade, mas o ruim de Hylian é que a continuidade vai ser exatamente com outra direção. E quem assiste anime, quem assiste anime e que acompanha a direção, o início do processo criativo do desenho, quando muda de direção, o processo criativo é iniciado, né? É zerado. Dá um restart. Então, automaticamente, vocês vão ver um outro desenho. Então, vocês vão ver um outro anime, a mesma história, o mesmo enredo, mas um outro anime mais complicado. Por quê? Porque mudou a direção e, automaticamente, quando muda a direção, geralmente, o público, e isso acontece no anime, na animação, geralmente, o público deixa de assistir. Então, baixa o número de público. É. Não quer dizer que isso vai acontecer com esse desenho. Quer dizer que precisa-se tomar cuidado e precisa-se trabalhar muito mais no que já foi passado, no que as pessoas estão acostumadas. Eu acho, assim, que continuar uma série desse tamanho, que nem ralho, que é grande, que não é pequeno, você precisa ter um enredo muito bem elaborado, né? Não pode ser um enredo, tipo, a lá de AJ, né? Que... Não, DJ não faz isso. Então, assim, você precisa ser um negócio bem elaborado. Por quê? Porque isso vai te dar, vai te dar o prazer de assistir, continuar assistindo o anime, né? E essa é uma coisa que vocês vão ver. Outra coisa interessante desse anime, de ralho, é que você não vai ver trailer. Porque, geralmente, antes de lançar ou... Saiu trailer. A temporada saiu trailer. Não vai ver por quê? Primeiro que foi feito às pressas, tá? Mudou a direção, tem que ser feito às pressas. Sai correndo. É. Então, quando é feito às pressas, diferente do Brasil, ah, vamos meter um vídeo aí no trailer e acabou. Não é assim lá no Japão, não é assim na Coreia. É o que... eles preparam tudo, né? Deixam muito bem preparado. E... você sente essa diferença, né? E é legal. Eu gostei. Assim, você não vai ter as imagens da próxima temporada, mas pode esperar que vai ser uma temporada top. Boku no Hero, que... Boku no Hero... Que vai acabar. Que vai ser pesado, mas, infelizmente, tudo tem que ter um... um down aí, né? Um começo, um meio e um fim. Isso, um meio e um fim. Então, provavelmente, vocês vão ver aí a finalização da história. Talvez não do jeito que todo mundo queira, que queria ver, mas... é o jeito. Ricardo até falou aqui do filme, né? É, porque o legal do Boku Maneiro, ele tem as temporadas, tem um mangá que acontece normalmente. Os arcos abrem, tem o início e o final do arco, ele acontece no filme. Então, ele abre aqui o arco e o final, ele joga para nação do cinema, para todo mundo ver. E isso é muito legal. E o mais legal de tudo, é o dublado aqui no Brasil, que é a dublagem de ninguém mais, ninguém menos, que... Ilam Briggs. Que foi a voz do Super-Homem, que foi a voz do Frikazoid e por aí vai. Que é a voz do The Witcher, né? The Witcher. Que a gente vai falar depois. Que a gente vai falar depois. Então, ele só faz, gente, muito, muito legal mesmo. E é isso aí que eu tenho que falar desse anime do Boku no Hero, é muito legal. O começo, o meio... O fim. É claro que o fim é sempre um pouco mais alto, porque o fim... É, o fim acabou. Não tem jeito. É fim, dançou aí e acabou. É, então não espera mais que... É, espera que não tem. E é assim mesmo, tá? Vai ser... Pode ser... Sei lá, é... Agora, é interessante King Manchura, né? King Manchura, cara. Puxa vida. Que anime mais feroz, né? Que anime mais louco. Ele é escrotão, mano. Na violência. Não só na violência. Ele é escrotão na violência, mano. Ele é totalmente escroto, velho. Esse King Manchura que tá na Netflix, tava eu passeando na Netflix. Aí eu vi esse anime e falei, vou assistir. Falei, nossa, cara. Que espirrou de sangue. Aí ele conta a história do mutador. Que ele... Aqui em Manchura são as batalhas queimam. Que as maiores empresas do Japão e do mundo, os multinacionais, se reúnem. Eles lançam um vencedor. Um campeão pra lutar entre outros campeões, entre outros lutadores. E esses caras, quem ganhar o King Manchura, quem ganhar a competição, vira o presidente da associação King Manchura, vira o chefão, ganha de todos, a grande de todo mundo e ele pode fazer o que quiser. E tem esse cara que tá entrando novo, ele e o outro senhor de idadezinha, eles estão entrando como um novato. E conta a história do ponto dele. E cara, é violência pra caramba. É tipo um tech, né? É um tech. É um tech. É um tech. A empresa lá. É legal, eu acho essa história. Essa em rede é bacana. É, essa em rede é bacana. Você tem tipo uma empresa como Sônia. Você tem empresa tipo, você vê, McDonald's. É tipo o Brasil, né? Agora só falta mudar o nome dos estados, né? Shell, Texaco. É claro. É claro. Cada estado vai mudar o nome. Cada estado vai mudar o nome. Mas assistam, King Manchura é muito bom, velho. É sensacional. Eu tava vendo um outro semifrante que acabei de ver hoje. Um último episódio, chamado Cell 8 Work. Que é uma visão, é um anime que conta a história. Tipo, dentro do corpo humano, ele mostra as pessoas como se fosse tipo glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Pegue uma falca, ou seja, todo aquele sistema monológico. Toda aquela rotina do corpo. Só que de vez, é feita por pessoas, por personagens mesmo. Humanos mesmo. E dentro desse enredo, tem algumas infecções que o corpo é sofrendo. Tipo, tem um arranhão. Eles vão lá e consertam o arranhão. Eles brigam com vírus, com bactérias, com gripes. Tem um que eles brigaram contra a influência, tipo A, tipo B. Cara, é muito legal. E o legal, por quê? Esse anime, ele ensina não só pra gente, mas pra molecada também, as noções de biologia, de corpo humano. Que é o que eles faltam, né? Pra eles, na escola. Exatamente. Não só pra eles, mas pra aqui também. Aqui também tá fartando isso. É verdade. E o legal do Japão, em relação aos animes, só pra estar acompanhado, é que assim, o Japão, ele realmente, ele vê o problema da sociedade e traz isso pro anime. Você vê em Cítrico, você vê em No Game, No Life, você vê no Cell at Work. Você vê em vários outros animes que a gente traz um pouco dessa problemática da sociedade pro anime, pra falar, olha, é assim que tá acontecendo. E o mais legal, a diferença é que aqui no Brasil não tem uma criança, né? Ela não, ela tem. Isso é pra criança, isso é pra adulto, isso é pra jovem, isso é pra não sei quem, isso é pra própria etária. É bem distribuído. E isso é muito legal no Japão. É, eu acho legal, bacana. De frente daqui que tudo pra criança. É. King Manchur é um desenho que não ia passar no Brasil de hoje. É. Nem ferrando. Nem ferrando. Fazer o que, né? Então, temos mais algum anime? Eu acho que é só. Eu acho que também é só. Então assistam aí esses animes maravilhosos que nós falamos pra vocês. Curtam nosso vídeo. Deem um joinha pra gente. Acompanha as redes sociais. Acompanha todas as redes sociais. Fique esperto porque a gente vai lançar... A gente pode lançar promoção, né? É. A gente vai falar de uma promoção aí. A gente pode fazer uma promoção, mas só que a gente vai precisar da ajuda de vocês pra isso, né? Queijo também. Ah, eu posso até adiantar. A gente pode fazer o seguinte. A gente vai sortear aqui da Evolut um teclado, um mouse e um fone de ouvido da Evolut. É uma empresa brasileira, a nível das internacionais e é muito top. Eu mesmo na BGS eu adquiri os produtos deles. Fiz o teste, tenho testado e ó, excelente. Qualidade excelente. Então, eu... A gente pode adiantar aqui e fazer uma promoção. Aí, um teclado, um mouse e um fone de ouvido da Evolut. A gente vai fazer esse sorteio lá no Instagram. Só que pra saber mais, você vai ter que acessar, convida seus amigos. Aí, a gente vai precisar da ajuda de vocês pra fazer essa promoção, pra dar certo. Vocês acham que é o quê? Que é só promoção? Né? Vocês tem que se esforçar também, né gente? Pelo amor de Deus, né? Então, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau.